Vamos, vamos, vamos enumerar aqui, Adavio, quais são os benefícios de um sangue bom num compressor de refrigeração? É, além de viver mais. Rapaz, isso daí é quase que fácil de falar, né? Você vai ter um equipamento melhor lubrificado, você vai ter a possibilidade de fazer uma economia de energia, você vai ter uma disponibilidade de mão de obra, de repente, do seu mecânico, conforme o tamanho do parque de máquinas dele, mas livre para cuidar de outros assuntos do próprio sistema todo de refrigeração. O sistema de refrigeração não se foca somente no compressor, né? Você tem outras coisas que estão acopladas a ele, né? E muitas vezes, por falta de tempo, ela pode ser, vamos dizer assim, negligenciada ou deixada para depois e daí vira um efeito dominó, ok? Legal. 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 Legal.